Essa festa tá animada, né? Uau! Olha só a Kate! O cabelo dela tá maravilhoso! Ela está linda! Parece uma deusa! Ava, o que você tá olhando? Madison, que roupa é essa, garota? Bem, deixa pra lá. Ei, Ava! Ava, você tava conversando comigo! Uau! Aquele é tão inteligente! Tão divertida! Ava, preste atenção em mim! Tô aqui! Oi, Ava! Volta aí! Com licença! Estamos conversando! A Kate tá se achando só porque é bonita! Pronto! Consertei a decoração! Não preciso mais disso! Ai! O que foi isso? De onde veio essa fita? Por que tudo de ruim só acontece comigo? Primeiro é a Ava! Agora essa fita aqui cai na minha cabeça! Fita! Ei! Isso pode me ajudar na minha vingança! Beleza! Já tenho a fita! Agora é só esticar um pedaço bem aqui! E grudar alguns copos em cima! Vou grudar o fundo deles na fita! Quatro são suficientes! Agora que eles estão presos, é hora de virá-los! Vou colocar mais um pedacinho de fita em cada copo! E virá-los de novo! Hora do próximo passo! O refrigerante! Preciso encher todos os copos! Essa quantidade é perfeita! Agora é hora de colocar o plano em ação! Ei! Gente! Tem mais refri aqui! Por que a Madison tá gritando feito uma louca? Bem, tô mesmo com sede! Vamos pegar uma bebida! Tem pra todo mundo! Vou pegar neste! Derramou na minha roca! Tô toda ensopada! Tenho que sair daqui! O que aconteceu? Como é que o refri de todos os copos derramou? Sei lá! Deve ser azar! Mas tem refri suficiente pra gente! Continue com os olhos fechados! Surpresa! Um bolo! Adorei! Feliz aniversário de 10 anos, amiga! Feche os olhos e faça um pedido! Ok! Pode soprar as velhinhas! Pegadinha! Prove o bolo! Ah, meu Deus! Olha essa cara de bolo! Ah, essa foi boa! E essa cara de bolo tá deliciosa! Feliz aniversário de 16 anos, Kate! Bora fazer uma selfie de Niver! Hora de apimentar as coisas! Sobre as velhinhas, Kate! Pegadinha de vingança! O retorno da cara de bolo! Ah, não! Você não fez isso! A cara de bolo agora vai ser a sua! Hora de desviar! Opa! Desculpe, Jake! Duas caras de bolo! Melhor correr! Ei, vamos tirar uma selfie das nossas caras! Parece que vou compartilhar isso! Feliz aniversário de 101 anos, Kate! Trouxe um presentinho! Agora é só pras velhinhas! Oh, não precisava! Vou fazer um pedido! Oh, você acha que vou cair nesse velho truque de novo? Olha! É o seu neto lá fora! O Tommy? Não tô vendo ninguém lá! Oh! Cara de bolo! Ah, como senti saudades! Oh, oh, oh! É melhor dar o fora daqui! Vou te pegar, Eva! Assim que minhas costas permitirem! Ah, deixa eu rolar! Pelo menos o bolo é tudo meu! Tantos anos e ela nem consegue inventar uma pegadinha diferente! Essa Coca-Cola gelada está me chamando! Mocinha, não é permitido nenhum refrigerante em sala de aula! Ok! Foi mal! Ei! Como isso é injusto! Seja como for, vou beber mais tarde! Mas isso deve me consolar enquanto isso! Sem chiclete, Kate! O quê? Você pode, mas eu não? Essa escola é muito retrógrada! Deixe-me adivinhar! Telefones também não são permitidos? Ah! Não se preocupe, Kate! Temos alguns truques incríveis na manga! A aula de artes é a mais divertida do dia! Ah! Parece que a prof ficou sem almoço hoje! Você ouviu isso? Oh, eu só preciso mordiscar algo! Oh, eu comi tudo? Por que eu sempre faço isso? Mas, diferentemente da professora, a Maddy nunca passa fome! Isso porque ela sempre tem doces à mão! Os nerds são os meus favoritos! Ah, sim! Isso é que é vida! Para isso, tudo que você precisa é de um apontador de lápis. E doces, é claro! Simplesmente vire os nerds no estojo! E coloque a tampa novamente quando estiver cheio! É o lanche escondido perfeito! Iam! Isso é uma miragem ou um doce de verdade? Oh! Dois podem jogar esse jogo! Parece que o meu lápis precisa de um apontador! Se você entende o que eu quero dizer, que o jogo comece! Deixe-me entrar no personagem! Mocinha! Eu? Acha o que você quer dizer, a Maddy? Oh, sim, professora Smith? Trago o apontador aqui, sim? Ah, não! A brincadeira acabou! Foi divertido enquanto durou! Isso é tão injusto! Com certeza me parece justo! Oh, sim! Isso é exatamente do que eu precisava! O que posso dizer? O que uma professora quer, sempre consegue! Muito esperta, Maddy! O que? É isso! Estou saindo da escola pra sempre! Essa venda de biscoitos vai ser incrível! Viggy, você não vai acreditar, mas marquei o ponto da vitória! Posso pegar um? Ah, não! Não consigo respirar! Ah, obrigado! Ei, cuidado com isso! Que bagunça, Kevin! Vou fazer uma prova de vazamento, não se preocupe! Pronto! Acha que consegue lidar com isso, Kevin? Truque esperto, né? Bacana! Eu acho que você deveria ir em frente, Olivia! Oh, tenho que ir! Hora de provar minha obra-prima de cerejas! Hum, o cheirinho tá demais! Kevin, eu fiz uma torta de cereja pra compartilhar! Mas, sinta só o cheiro disso! Ah, sim! Não! Odeio quando isso acontece! Vamos lá! Isso não vai funcionar! Eu gostaria de ter um cortador de pizza agora! Quase consegui! Vamos! Eu não sabia que eu era tão forte! Mas talvez isso seja uma bênção disfarçada! Eu acho que descobri algo! Pegue uma tesoura como essa! E passe cola quente ao longo de uma de suas lâminas! Em seguida, cole o pedaço de triângulo quebrado nela! Segure-o até secar! Agora, veja só! Dessa vez, nenhum ingrediente vai escorregar! Temos uma decolagem, senhoras e senhores! Eu te amo, querida fatia de pizza! Quer testar? O que é atrás daquela porta? Não entre lá! Não! Não acredito que ele se foi! Ah, é só um filme, Vic! Já vai mudar de cena! Oh, céus! Obrigada, Gash! Foi mal! Pagarei pela sua lavagem a seco! A loucura nunca acaba! Aqui está, Vicky! Pensando bem, talvez eu pudesse usar isso! Se você não tem uma caixa de lenços de papel por aí, transforme seu rolo de papel higiênico! Depois de afrouxar um pouco, retire o tubo! Puxa a parte mais interna para fora e aperte! Segue essas lágrimas, Vicky! Tudo ficará bem! E talvez seja melhor vocês optarem por uma comédia romântica da próxima vez, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!